Minha história com a aliote é bem bacana, desde a Isabel da Recó, gravei aqui em Paulínia, aqui próximo a Campinas, ela é a única que tem manganês e zinco no mesmo produto, nenhuma tem, é a única, e mantém a propriedade dentro, envasada, o cara tem a fonte desses minerais na água, na fazenda, então assim, é maravilhoso, gratidão por ter essa água aqui, podia existir uma água dessa, a tamanha, o tamanho benefício que manda de volta, que eu gasto muito, mas aqui o tempo todo, eu uso muito isso, o gamo, é muito bom, é brasileiro cara, é feito aqui, não tem internacional que bata de ponta, sabe, o que ela faz pela pele, eu vejo resultados, uso há anos, obrigado pela parceria, gratidão de coração, sempre bom, sempre fica uma pra mim, e as outras cinco eu vou usar pra trabalhar, isso é pra mim, mas é uma coisa que eu amo muito, a minha acabou, três dias fiquei sem, viu, e aí chegou a minha água termal da aliote, obrigado Ernesto Liote, é sempre um fofo, e é muito bom essa água termal, foi a melhor que eu descobri, nem quero as internacionais, essa pra mim me supre muito, né, os minerais que ela tem, eu amo, obrigado, viu.